Olá a todos! Hoje trago-vos então os favoritos do mês de Julho, que na verdade são um bocado uma mistura entre favoritos de Junho e de Julho, porque eu não fiz do mês anterior. Também recebi algumas coisinhas novas assim de maquilhagem. Por isso vamos lá começar com o que é partilhar estas coisas todas boas com vocês. Vamos então começar em grande com esta paleta aqui da Makeup Revolution, que é fantástica. Eu já falei dela no meu Instagram, por isso se vocês me seguirem por lá já viram, tenho a certeza. E esta paleta é da Makeup Revolution e é em colaboração com a Sof, que é um canal de Youtube que eu gosto imenso de seguir, que é de uma raparinha que se chama Sof e o canal chama-se Sof Das Nails e ela fala imenso de maquilhagem, principalmente de maquilhagem barata e ela tem tipo uma espécie de colaboração, de parceria com a Makeup Revolution. Ela até faz alguns vídeos para o canal de maquilhagem deles, então convidaram-me para ela fazer esta paleta, que já foi para aí há um ano que ela fez esta paleta e ela recentemente também lançou uma nova paleta e também dois batons e eu ainda não tinha nada dela e a minha irmã ofereceu-me isto aqui no meu aniversário e eu fiquei super contente porque eu queria imenso esta primeira paleta que ela fez com eles. Chama-se basicamente Sof X e tem 24 sombras e ela custa tipo 11€, eu acho que não passa muito daí. Vocês podem comprar a maquilhagem na Primor e vejam-me esta beleza e digam-me se não é a melhor paleta do mundo. É tão, tão linda, tão rica e dá para fazer tantos looks diferentes. Em geral, vocês já sabem que eu adoro todas as sombras da Makeup Revolution, tem imensa qualidade e quando eu te vesti que tem qualidade, é mesmo verdade, além da pigmentação disto, é tipo, vejam-me isto, tipo, é top, tipo, não há nada a dizer. Estou a ver esta pigmentação, tipo, a sério, eu só tenho coisas boas a dizer sobre esta paleta porque... É chocante, é mesmo muito boa para aquilo que é e tem tanta sombra, dá para fazer qualquer tipo de look. Vocês podem fazer um look mais natural como podem fazer um look mais elaborado e acho que tem, tipo, sombras para qualquer tipo de pessoa porque também tem alguns tons frios, tem mais tons quentes, é verdade, mas também tem aqui uns roxos, uns azuis, uns verdes e tem aqui uns tons quentes super bonitos que agora estão super na moda e que toda a gente adora. Tem mesmo uma excelente relação à qualidade-preço e acho que ganha muito com isso e tem aqui um branco e um preto que eu acho essenciais em qualquer das paletas. Para mim, esta é a paleta perfeita. Se vocês ligam a maquilhagem, mas não propriamente em ter quantidade e estão à procura de uma paleta, eu aconselho esta a qualquer pessoa, a sério, vocês nunca vão ficar mal com ela. Depois, o próximo favorito é também de maquilhagem e é este iluminador aqui da Makeup Revolution também, que é o Vivid Baked Highlighter e custa para aí 5€, se não me engano. Eu, ao início, confesso que quando o comprei, eu até dizia, eu cheguei a mencionar aqui no canal que eu achava natural e, tipo, não achava que ele fosse aquele iluminador BAM com super pigmentação e assim. E o que acabei por descobrir e o que acontece com alguns produtos, principalmente iluminadores, é que inicialmente pode acontecer eles terem, tipo, assim uma camada, vocês têm de passar essa camada para chegarem realmente, tipo, ao produto na sua totalidade. Não sei se me estou a fazer entender, estou a parecer um bocado ridícula, mas imaginem, tipo, eu agora faço isto e é, tipo, BAM, tipo, nota-se bué, bué, bué o produto. E no início não, parece que não saía como deve ser e eu já ouvi muitas beauty gurus a falarem sobre isso, que às vezes parece que os produtos têm o género de uma película, que nós não conseguimos ver, que é invisível, mas que isso afeta, tipo, a primeira impressão do produto. E foi isso que eu achei um bocado, ok, este iluminador não é uou, mas até é fixe, tipo, dá assim um glowzinho fixe e gosto dele. Mas, ultimamente, à medida que eu uso um de cada vez mais, eu disse, tipo, isto é grande a cena, de, tipo, eu estou com ele agora e não sei se vocês conseguem notar propriamente, eu estou com ele por cima de outro. Quando eu quero parecer iluminada e a dar tudo, é este iluminador que eu recorro sempre, ultimamente, é sempre ele que eu recorro, porque sinto que é mesmo, tipo, muito forte e muito bonito e que não tem glitters. Os glitters tens um minúsculo, acaba por ser só um glow, geral, na vossa pele e acho que acaba por fundir bem na pele, apesar de ser muito forte e muito intenso. Ele tem, assim, um sobretom um bocado, tipo, amarelo, esverdeado e acaba por conjugar bem com o meu tom de pele e eu gosto imenso dele e recomendo, se vocês querem, aquele iluminador que fica uma da tudo, basicamente. Agora passamos, então, para um produto de sobrancelhas. Este aqui é o da It's the House, que é o Trying Eyebrow. E eu não sei em que cor é que é o meu, porque eu acho que ele não diz aqui, pelo menos eu já estive à procura e não diz, mas é qualquer coisa, tipo, dark brown, que é normalmente o que eu costumo comprar. E eu confesso que este produto foi daqueles que as primeiras vezes que experimentei não gostei e até comentei com as minhas irmãs, que estava bem desiludida, porque uma das youtubers que eu sigo bastante até, que é portuguesa, que é It's the Air Pella, ela falava mesmo muito bem deste lápis de sobrancelhas e eu comprei-me a Livi do ebay, porque esta marca não se vende cá, nem há grande maneira de chegar a ela. Eu vou tentar deixar um link abaixo do ebay, mas não prometo nada, porque provavelmente não vai ser o mesmo que eu já comprei há algum tempo. Mas ultimamente eu pensei, ok, vou-lhe dar uma segunda oportunidade e vou tentar utilizar mais e ver se consigo trabalhar com ele. E confesso que acabou por se tornar um dos meus favoritos. Ele do lado tem assim a escovazinha, o que eu adoro, porque dá imenso jeito para pentear as sobrancelhas e assim. E depois do outro lado tem então o pincel. Ele é assim, tipo, forma quase triangular, estão a ver? E ainda é assim, bastante larguinho. E o que eu achava no início é que ele era mesmo muito seco, o que não era fácil de ter, tipo, pigmentação na minha sobrancelha. Ainda por cima eu estava habituada à sombra, que é muito mais fácil de aplicar em termos de pigmentação, parece logo, tipo, na sobrancelha, na pele. Então eu não me dei muito bem com ele, mas agora adoro. Acho que dá um look muito mais natural que a sombra e a textura é assim quase como uma cera. E ao início, se eu achar, por exemplo, que está realmente muito seco e assim, eu passo assim na minha mão até aquecer o produto, estão a ver? E depois então passo para a sobrancelha. E é uma maneira dele ficar também mais cremoso e da aplicação ser mais fácil. O próximo produto é este batom aqui, que é o que eu estou a utilizar agora. Ele é o da Catrice, é o Ultimate Color Lipstick, na cor 020 Maroon. E ele é cremoso, tipo, a fórmula dele é cremosa. Ele é assim um nude acrastanhado, muito, muito bonito. E eu já há imenso tempo queria este batom, confesso, porque toda a gente na minha vida já o tinha. Eu já o tinha oferecido, tipo, a duas pessoas diferentes e já o tinham recomendado a mais pessoas. Toda a gente o tinha, eu, tipo, estava na hora de o ter. E a minha irmã ofereceu-me no meu aniversário e eu fiquei super contente, porque assim não tinha pedido comprar e já o tenho. E estou mesmo super satisfeita. É mesmo aquilo, tipo, correspondeu completamente às minhas expectativas. É um batom crumoso, mas tem muita pigmentação. E é super prática. É mesmo aquela cor que ao mesmo tempo é natural, mas que vos dá aqueles lábios, tipo, com pigmentação e com cor. Mas ao mesmo tempo é uma cor de lábio, estão a ver? É por isso que eu gosto tanto dele. E é mesmo aquele batom perfeito para vocês terem na vossa mala e aplicarem quando precisarem. Por exemplo, quando vocês acabam de comer e o batom saiu ou assim. Eu acho que ele é mesmo fixe porque é mesmo fácil de aplicar. Vocês nem precisam de espelho pela textura dele ser tão crumosa. É mesmo muito fácil e eu adoro. Eu acho mesmo prático, bonito e perfeito. Eu acho que quando não passam os 5€ e de vez em quando estão em promoção, na Maquilália, por isso estejam atentos. O próximo produto é este aqui da Avene. E para eu vos falar deste produto, eu tenho um bocado de vos contextualizar aqui na coisa. Eu já vos disse anteriormente que o meu olho andava muito estranho. Este olho aqui do lado direito. Que andava basicamente muito seco. E eu achava um bocado estranho porque ele estava tipo sensível, mas não era o olho. Atenção, era só a pálpebra. Tipo, estava sempre muito vermelha e a precisar de hidratação intensa. E o primeiro achava que era por não utilizar creme de olhos. Então aquilo que eu fiz foi comprar um creme de olhos, porque eu nem sequer utilizava. E ver se realmente fazia a diferença. Mas o que eu estava a fazer nem sequer era o correto. Porque não se deve colocar creme de olhos na pálpebra. Só mesmo à volta, na olheira e aqui em cima, abaixo da sobrancelha. E realmente, tipo, eu notava que ficava um bocadinho melhor. Mas muitas das vezes ardia e também não solucionava. Eu não sentia que a minha pele estava mais hidratada de maneira alguma. Então, cada vez andava a ficar mais frustrada porque sabia que o que eu estava a fazer não era correto. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia evitar e tinha mesmo de pôr lá qualquer coisa. Eu tinha de pôr lá um creme. Eu experimentei tudo, até pus vaselina. Depois pesquisei e dizem que vaselina não é hidratante, é simplesmente isoladora. E nada estava a correr bem para o meu olho. E eu comecei a pensar, ok, se calhar eu tenho eczema, porque agora toda a gente tem eczema. E visto que é só numa pálpebra, não é qualquer tipo de reação alérgica. Porque também não andava a usar nada assim de especial novo nos olhos. E se fosse realmente isso, uma reação alérgica como produto, digo eu que ficava nos dois olhos e não só num. Eu já andava farta e farta de experimentar novos cremes de olhos e nada fazia nada. Eu pensava que estava a hidratar, mas ao mesmo tempo estava cheia de medo que não tivesse a fazer mal ao meu olho. Porque poucas coisas realmente se podem pôr, mesmo na pálpebra. Então eu fui à farmácia, finalmente, que devia ter sido a primeira coisa que eu devia ter feito logo em primeiro lugar. Mas agora não é minha esperta. Eles receitaram então este produto aqui, que é da Avene, e é o Soothing Eye Contour Cream for Sensitive Eyes. E ele é tipo hipologénico e pronto, não tem fragrância, é muito natural. E ele realmente diz que se pode aplicar na pálpebra e também em contorno de olhos. Pronto, é dos poucos que se pode. Ele tem apenas 10ml e custa tipo 17€ na farmácia. Yeah. Então, da próxima vez que eu precisar dele, eu provavelmente vou comprar tipo na Primor, porque já fui pesquisar e existe lá. Por isso, provavelmente, é aquilo que eu vou fazer. Porque custa muito dar 17€ por uma coisa minúscula. Mas realmente foi a única coisa que até agora me calma o olho. Eu cheguei ao ponto de ter tanta comissão de não aguentar mais e não poder coçar. Se não fazia pior, criava aquela textura tipo de pele esfarulada. Na farmácia disseram-me que realmente deveria ser um eczema de contacto, que é muito comum agora nesta altura do verão e assim. E é mesmo para estes casos. E realmente eu noto a diferença, se bem que não está curado. E é um bocado assim o eczema. Tanto posso ser para sempre, como pode desaparecer do nada. Vamos ver como é que vai ser. Eu também vou partilhar a minha experiência com vocês, porque eu também não sei assim tanto sobre o eczema. Confesso que ainda nem pesquisei assim tanto. Mas realmente eu ponho isto sempre de manhã e à noite. E se passar sequer uma manhã ou uma noite que eu não ponho, eu noto logo a diferença. Fica uma imensa comissão e logo a notar uma vermelhidão. E é engraçado, porque inicialmente quando me apareceu, que foi em maio, onde eu senti mais comissão e mais vermelhidão, era aqui no canto externo do olho e agora é muito no canto interno. Não percebo porquê e é um bocado curioso. Se calhar até nem tem nenhuma razão de ser, mas eu acho curioso. Não sei se há alguma explicação para isso. Mas realmente é muito chato, porque a minha textura do olho nunca está normal. E apesar de hidratar, nunca está completamente igual ao outro olho. Eu noto imensa maquilhar-me, é o que me incomoda mais. Ainda por cima este é o meu olho bom. E agora já não é, já não tenho nenhum olho bom. Porque este tipo, o meu concavê é muito fechado. E este é muito mais fácil de maquilhar. Então este era o meu olho preferido, mas agora olhem, nem sei o que sentir. Mas pronto, isto tem sido a minha salvação realmente ser este produto. Eu não sei o que faria, porque eu já estava em sofrimento total. E ele é muito bom, simplesmente é muito careiro e uma pessoa vai a falência. Agora passamos aqui para outro produto que é da Zuella, da Zuella Beauty. E é o Scrubbing Me Softly Smoothing Body Scrub. E este produto foi tipo da primeira range que ela fez. Foi o mesmo tipo dos primeiros produtos que ela fez. Eu estava à espera de acabar o desfoliante para começar a usar este. E eu não sabia que ainda não o fiz mais cedo. Eu tipo, já estava em desasmada. Mas até me esqueci eu que o tinha. E agora que eu o experimentei, pelo menos a primeira vez, eu fiquei tipo... Isto é o melhor desfoliante que eu já usei na minha vida. Ele é mesmo tão, tão bom. A sério. Este desfoliante é de açaí e de mirtilo. E uma coisa muito fixe nos produtos da Zuella é que não testam animais. O que é sempre um aspecto positivo. É que é reality free. Se vocês ligarem esse tipo de coisas. E também são baratos. E normalmente consegue-se comprar na perigora. É o único sítio onde se vende coisas da Zuella. Provavelmente esta range já não. Mas a sério. O que eu adoro neste desfoliante é mesmo a textura dele. Ele é quase como tipo uma manteiga. E depois tem assim alguns grãos. Esfoliantes e eles não são demasiado fortes. Eu sinto mesmo que é aquele esfoliante perfeito. Não é agressivo para a vossa pele. E ao mesmo tempo eu colo os esfoliantes. Eu sinto que depois de esfoliar fico mesmo com aquela necessidade. Tipo ok, tenho tipo o creme hidratante nas minhas pernas agora. E com este não. Ele deixa uma sensação hidratante nas pernas. Depois de vocês passarem à água. E realmente sentem a vossa pele mais macia. O que eu adoro isso. Porque até dispensa o creme hidratante pelo menos logo de seguida. E é mesmo uma das minhas fármulas favoritas de esfoliante. Eu fiquei muito, muito impressionada. Ainda traz bastante produto. Eu ando a utilizar tipo duas vezes por semana. E já é nesse tempo. E vejam, ainda tem. É mesmo muito bom. E eu estou super contente com ele. Porque cheiro dele é divinal. E funciona super bem. Eu noto realmente diferença na minha perna. Eu noto já não toco tantos pelos encravados. O que é muito fixo. Porque eu antes confesso que achava uma sécula esfoliagem as pernas. Mas o facto deste produto ser tão bom. Obriga-me e fico com mais vontade de esfoliar as minhas pernas. O que me deixa mesmo contente. E eu comendo este produto ao máximo. E tenho certeza que um dos novos esfoliantes da Zoella também devem resultar super bem. Porque ela tem em conta se as fórmulas resultam e ou assim. Por fim, tenho então um filme e uma série para partilhar com vocês. O primeiro é um filme. E eu acho que dispensa apresentações. Porque é o Incríveis 2. A sério, aquele filme está divinal. Eu confesso que estava com algum receio. Apesar desta espera toda ter sido demasiado longa. Eu estava com algum receio que fosse estragar o primeiro filme. Porque o primeiro filme estava perfeito. Eu acho que estava em mesmo dos melhores filmes de tipo de animação. Mas impressionou-me. E eu acho que está ao mesmo nível. Se não está ainda acima. Eu acho que está hilariante. Realmente tem uma mensagem por trás. E ao mesmo tempo é super engraçada. É uma combinação perfeita de tudo. Tem todo o tipo de momentos. Eu ao mesmo tempo pertei-me de rir. E passei por todo o tipo de emoções na sala de cinema. Eu adorei. Porque foi no meu dia de aniversário. Fui lá ver o filme. E a sala estava cheia. E era tudo pessoas. Tipo dos 20 para cima. Assim tipo 18, 20 e tais. Porque é da nossa geração o filme. Não é tanto das crenças de agora. Porque já foi há goitores e ando atrás. Não é verdade? E eu nem sei se eles vão fazer o terceiro. E sinceramente eu acho que não precisa. Eu acho que agora está perfeito com estes dois. Pois até tenho medo que depois vão estragar tudo. Mas se for também por este anário. Demorarem 10 anos a decidir se fazem o filme ou não. Eu já vou estar tipo casada e com filhos quando for ver o terceiro. Mas eu gostei mesmo muito. Surpreendeu-me imenso pela positiva. E eu fiquei mesmo contente. Se vocês foram ver o filme ao cinema. Digam qual foi o vosso momento preferido. Ou mais fácil a vossa personagem preferida. A mim provavelmente é tipo o Zezé. Porque o Zezé é hilariante. A sério. Eu adoro o Zezé. O Zezé é muito bom. E acho que é um bocado o Zezé que traz entusiasmo para a história. Principalmente no 2. E eu adorei. E depois a série. Acho que também não é surpresa para ninguém. Que é 1986. Eu já vos falei para aí duas vezes dela aqui no canal. Mas realmente foi a minha série favorita do mês de julho. Porque eu via toda nesse mês. E é uma série que pertence à RTP. Foi realizada pelo Nuno Markle. A série basicamente passa-se no ano de 1986. E centra-se num grupo de jovens. E é fixe porque tem um bocado aquela parte da política. Porque é um ano de eleições entre Mário Soares e o Freitas. Então eu acho que está muito interessante. Conjugaram muito bem a história com isso. Ao mesmo tempo é uma série um bocado juvenil. Mas que eu sinto que dá um pouco para todas as idades. Porque acaba por ser um throwback para as pessoas mais adultas. Mais velhas. Então eu aconselho a qualquer pessoa ver. Eu acho que é uma série que se vê muito bem. Vocês podem ver no site da RTP. Tem uma parte que é RTP Play. E tem 13 episódios disponíveis. E eu mal posso esperar para ver se há a segunda temporada. Porque a série está ótima. Eu adoro as roupas. Adoro a história. Adoro tudo. Eu acho que pensaram mesmo bem em tudo. E uma pessoa sente mesmo que está naquele ano. Que está naquela época. E acho que é essa sensação tão boa. E nem quero imaginar para as pessoas que é tipo uma sensação de nostalgia. E isso é que deve ser mesmo ótimo. E pronto. Estes foram os meus favoritos do mês de julho. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Como sempre eu vou deixar todos os nomes dos produtos aqui abaixo na descrição. E também os links para aquilo que eu falei. E pronto é isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui abaixo. E também de subscrever ao canal. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.